O pensamento agora tem trilha sonora, agora tem trilha sonora, está no ar. Audioblog, 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 um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Audioblog, com Ana Paula Peixe, Rejane Gambim, Vinícius Domingues, Letícia Peters. Audioblog, Audioblog. Então, estamos com ela aqui, Vanessa Wenske Falk, que nome, hein? Chique nos últimos, gerente de planejamento da Promotor. Como é que é ser gerente de planejamento da Promotor? Vamos começar pelo começo. O que um gerente de planejamento faz? Todo mundo quer saber. Bom dia, bom dia não, boa tarde. Ela está nervosa, ela está acabeçoada, ela está nervosa, mas a capa ela relaxa. Aqui é que nem mesa de boteco, você não está aí bater papo, está tudo certo. Não, mas é dia ainda, né? É dia, é dia. É dia, é vaga e dá um desconto. Bom dia, bom dia. Eu sento aqui no estúdio, eu e a Letícia brigando para ver quem não vai fazer o prefixo. Deve dar um desespero. Deve dar um desespero. Aprete o síntese porque o apresentador sumiu. Exatamente. Se eles apresentaram diariamente, já ficaram com essa... Imagina você. Não, mas fica à vontade, fica à vontade. Como é que funciona essa história aí? O que o gerente de planejamento da Promotor faz? Conta pra gente. Então, a Promotor tem dois grandes esforços. Que é desenvolver atividade turística e promover o turismo da cidade, né? Então, a minha gerência é essa parte que desenvolve o produto turístico, né? A gente desenvolve os atrativos, ajuda a pensar a cidade como produto. A gente tem ele pela questão do turismo cultural, turismo natural e turismo de negócios e eventos. Então, essas três linhas que trabalham... Cultural, natural e de eventos. Isso, é. São esses três focos que a gente dá dentro do setor de planejamento, pra trabalhar o turismo. O nosso setor, a gente, desde buscar convênios, captar recursos pra desenvolver projetos, né? Botar os projetos em prática. Não adianta você escrever o projeto e não ter o dinheiro pra executar, né? Sim, claro. Então, às vezes, o nosso planejamento é uma coisa meio frustrante, porque a gente pensa, põe no papel, vai lá na empresa, vai nos ministérios, vai nos parceiros todos que tem e lá no final não vem a grana, né? Mas, a gente fez o papel do planejamento, né? Agora, falando sobre o turismo cultural, o natural e o de eventos. A gente sabe que o natural cresceu muito. Eu creio que cresceu muito, porque a gente vê ali o recanto da Tia Marta, o próprio... Estrada Bonita. Exatamente, Estrada Bonita, Piraberaba, hoje a gente tem ali lojas, tem souvenirs, tem várias coisinhas que fazem a gente... Até sair do centro e ir pra lá, né? O próprio Max Mop, eu adoro a cuca do Max Mop. Eu sempre falo do Max Mop. Eu adoro, eu acho charmosíssimo. Eu vou ali na... Como é que é o nome? Garden House? Garden House. A gente vai ser um lugar maravilhoso. Isso foi muito legal em Joinville. E o que eu percebo que também cresceu muito em Joinville nos últimos 10 anos é o setor de TI, o terceiro setor, no caso, o setor de serviços e tecnologia. E eu creio que essa questão de eventos, principalmente na parte de negócios, deve ter crescido muito em Joinville. Isso é real? Esse nosso feeling é real? Vocês, dá pra um futuro, conseguem constatar isso? Sim. Não é à toa que só ano passado a gente conseguiu, junto com o Convento Birô, que o Convento é o responsável pela captação de eventos. Um beijo pra Maitê. Maitê tá lá no Convento ainda? Super profissional. Temos que mandê-la lá, né? Beijo pra Maitê. Nossa colega, também parceira, mais FM, também é parceira do Convento Birô. Ah, ótimo. Com certeza. Isso pra nós é muito positivo, porque também, quantos mais parceiros, mais... Melhor pra nós. Recursos nós vamos ter pra captar os eventos, né? Então, prova disso, ano passado a gente conseguiu captar vários eventos, entre eles o Expo Super, né? Que era de Joinville, depois foi pra Florianópolis, agora a gente conseguiu... Conseguiu trazer pra mim de volta. Isso, vai acontecer agora no meio do ano. Expo Super. Com a Vanessa, ela dá aula também. A Vanessa, que é gerente de planejamento da Promotur, dá aula no E-Lusk de planejamento em turismo, é organização de eventos e também faz orientações, trabalha como orientação de pessoas que estão... Orientando é de um exercício. Orientando é de um exercício. Orientando não. É muito tempo que ainda é conhecida como uma cidade industrial, mas ela é fortemente conhecida pelo turismo de negócios e eventos. Aqui na nossa cidade acontecem grandes eventos, só nesse semestre nós vamos ter uma única empresa organizar três grandes feiras, né? São empresas de Joinville, que é nosso orgulho ter grandes empresas organizadoras de eventos na cidade. Uma delas é a MESI, né? A MESI, tem a Eurofeiras, né? Que é o maior porte de organização de feiras, né? E tem as outras empresas organizadoras de congressos. A gente não precisa realizar conversas paralelas, e a gente já falou sobre isso aqui no radar algumas vezes, assim. Há algumas informações de que um possível aeroporto internacional vai ser construído em Araclari, grande, e por isso talvez não tenham investimentos maiores, porque dois grandes aeroportos não... E a região parece também, eu já ouvi que o nosso aeroporto não está vivendo uma região tão boa que fosse possível aumentá-lo para ser internacional. Entende. Deixar algo menor e fazer um outro maior. Entende. Estrutura. E isso é uma coisa que vem vindo, né? De um tempo, mas... Um dia a gente chega lá, né? Salmo no Joinville não tem festa, mas assim, Joinville tem festa todo mês, né? Essas festas típicas, populares, então esse vem sempre a festa do Tiro ao Rei. Daqui a pouco vem a festa do Pato, do Cará, da Colheita, do Bandoneon, da Polenta. Então assim, Joinville tem muita festa. O pessoal é organizado, os fundadores são organizados. Pra chegar o nível de realmente aquele ponto de ser conhecido como um turismo forte, é um trabalho no longo. É uma coisa leva tempo. A gente começa hoje e vai daqui a cinco anos ser referência. Eu vou pra Joinville porque eu quero ir lá no Mercado Municipal comer aquele prato. Até porque, como o prefeito mesmo disse ontem, o Mercado Público precisa de ajuda urgentemente. Era um mercado... Eu ia perguntar sobre isso, eu ia perguntar sobre isso. Eu acho que primeiro ele tinha que ser tirado do lado do Cachoeira, porque comer com cheiro de esgoto realmente... Não é a coisa mais agradável. Não é a coisa mais agradável. Assim como eu também não entendi até hoje. Eu queria dizer o seguinte pro Tebald, o Marco Tebald, que é o ex-prefeito do Joinville, eu nunca entendi qual foi a proposta de construir aquele... Como é que é o nome daquele negócio que eu construí na prefeitura ali? Boulevard. Boulevard. Boulevard, né? É quando a gente vai pra Europa, né, meu amor? Quando a gente vai pra Europa, né? Vai pra Curitiba, ali perto da Praça Espanha, a gente vê um boulevard, a gente vê padarias, restaurantes, sorveterias ao redor da rua, com as mesinhas ao redor, enfim, mas aí não é do lado do Cachoeira. Então eu queria entender do prefeito Tebald, se um dia ele puder me responder, mandar um abraço por e-mail, enfim, ou me dizer alguma coisa, me explicar o que foi aquele boulevard, lá, aquela estrutura construída à beira do Cachoeira. Quem vai querer sentar, ou correr, ou andar no fedor do Cachoeira? Essa é a minha pergunta. A pergunta de um milhão de dólares é... Quem vai? Você vai, Vinícius? Você vai, você vai. Ninguém aqui vai. Não, tem uma observação, né? Inclusive, eu também nunca vi o Tebald lá. Assim, ó, qual é a minha... Eu vou continuar falando e o povo de Joinville me ouve, eu sei que o povo de Joinville gosta do Audioblog. Como eu já falei, sou Joinville, nasci aqui, trabalho aqui, pago impostos aqui, eu quero ver a melhoria aqui e eu vou criticar aqui. Sim! Não adianta a gente fazer vistas grossas, não, porque a gente não pode falar mal da nossa cidade. Eu não tô falando mal da nossa cidade, eu tô falando aquilo que é real sobre a nossa cidade. Enquanto a gente não abrir os olhos e entender que a gente precisa crescer e que a gente precisa reivindicar algumas coisas e se posicionar a favor disso, a cidade vai continuar no mesmo lugar no amor. E quem perde somos todos nós, porque se a gente não tiver uma boa estrutura, a gente não vai atrair pessoas pra cá. Se a gente não atrair pessoas pra cá, não cresce a cultura, não cresce o investimento, não cresce o empreendimento. Não só você não atrai pessoas pra cá, fica mais difícil você exportar pessoas. Poxa vida! A pergunta é... É insumo, né? Isso é insumo pra trazer as pessoas pra cá. A pergunta é, eu não me lembro mais quanto o dinheiro... Eu vou pra Curitiba pra ir no Jardim Botânico, amor! Mas aquele bulevar custou muito dinheiro e é puro concreto. Imagina as três da tarde de hoje, alguém sentado e viu ali... Aos 35 graus que estava hoje à tarde, porque eu vi na temperatura... Tem árvore? Não tem árvore, não tem sombra. Então você veja, eu vou pra Curitiba porque eu preciso ir pro Jardim Botânico, porque Jardim Vigli não tem como ir ao Zoo Botânico. Porque eu não vou nem descrever a experiência que é entrar no Zoo Botânico. Eu vou me restringir a... Eu só vou dizer uma coisa, eu não suporto ver o limo em cima do jacaré, porque tu vê o limo e não vê o jacaré. Eu só, começando por isso, já não tenho nem vontade de ir no Zoo Botânico. Então agora são exatamente 6 horas e 33 minutos e a gente vai ouvir o Michael Jackson e a gente vai se inspirar no bulevar. Beleza, estamos encerrando o áudio-blog, voltando amanhã com o que é assunto? Prêmio Nobel. Prêmio Nobel, que chique! Obrigada, Vanessa, por ter estado aqui com a gente, viu? Obrigada por ter... Eu que agradeço o convite dessa oportunidade pra gente falar um pouco do turismo de Joinville. Já estamos aliançadas aqui, parceria pra parque, estamos aí com a MaisFM. Com chuva, sem chuva, tem turismo em Joinville, ok? Com chuva, sem chuva, tem turismo em Joinville. Regiane Gambim, mais alguma observação? Não, eu vou fazer a campanha pro parque no Batalhão. Deixa comigo, eu e alguns ouvintes que me telefonam e concordam comigo. Beleza, Gambim, a gente se encontra no bulevar. Até amanhã, gente. Tchau, obrigada pela sua audiência. Você ouviu, você ouviu, você ouviu. Áudio-blog, 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 um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de cura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo, do Brasil e do mundo. Áudio-blog, com Ana Paula Peixe, Regiane Gambim, Vinícius Domingues, Letícia Peters. Programação Musical. J. Yaman, áudio-blog.